Onde é a melhor água de coco da Itapoca, caldo de cana e coco ralado. Lele do coco, coco ralado, coco verde, caldo de cana, mel de amelha, caju rino original. Caju rino original e o coco seco que fornece só eu. Chico tá sabiago, ele aqui tá sabiago agora. Coco seco que ele tá sabiago agora, vai aí ó. Pra fornecer o leleio. Amanhã tá chegando 500 cocos pro leleio. Eita, só 500 não dá pra nada. É, mas segunda-feira vem mais. Coco verde de Paraipava, melhor qualidade ó. Melhor cocô verde se chama da Paraipava. E quem vende aqui ó, tá aqui ó. Maior fornecedor da Itapoca, não tem pra ninguém não. Aqui ele chega o prêmio, mas no próximo ano ele tá lá pra receber o prêmio. Porque o melhor, próximo ano que receber o prêmio do melhor vendedor de coco tá aqui ó, leleio. E aí, esse cara é diferenciado. Leleio, tu é diferenciado, leleio. É show papai. Original. Original. Original.